Hoje eu separei mais uma dica top das galáxias pra você ter muita economia na tua casa Não precisar ir mais no supermercado pra comprar o que eu quero te mostrar agora Que é o seguinte, pra gente iniciar a gente vai estar precisando pegar vela, tá? A quantidade de vela que você quiser, tá? Eu tô pegando três velas O que que eu vou fazer agora pra dar início? Pega essas velas, liga o fogo, pega uma panelinha, bota pra esquentar Pega uma vela, coloca aqui dentro até derreter Vamos esperar derreter pra gente dar processo na dica de hoje Pronto pessoal, olha só, depois que derreteu, o que que a gente vai fazer agora? Separa um recipiente, porque a gente vai colocar essa vela derretida aqui dentro O que a gente precisa dela no recipiente pra continuar a nossa dica de hoje Pra potencializar essa dica, o que que a gente vai colocar aqui dentro? Separa esse pavio aqui, porque a gente vai já utilizar A gente vai separar também pó de café, tá? Esse cafezinho mesmo que você toma, tá? Não pode ser a borra, gente, tem que ser o pó, tá? Vamos colocar duas colheres de sopa bem cheia aqui dentro E a gente vai mexer muito bem pra potencializar a nossa receitinha Você vê que já começa a criar uma espuminha Mexe muito bem pra envolver bem esse pózinho de café aqui dentro E a gente tá fazendo agora algo muito maravilhoso, tá? Perfeito! Depois de mexido muito bem, o cheiro já fica maravilhoso, gente Pra quem gosta do cheiro do café, pra quem ama esse cheirinho aqui Já diz aí no comentário Eu sei que eu amo muito esse cheiro aqui Pega aquele pavio da vela que derreteu A gente vai colocar ele aqui dentro E vai deixar só a pontinha dele pra fora, tá? E a gente vai deixar essa vela novamente voltar a ficar durinha, tá? Você deixa um recipiente assim, segurando a velinha E eu já volto aqui com você pra gente dar continuidade Ele tem que ficar desse jeitinho, pessoal Depois de esfriado e a vela já começou a virar cera novamente, né? Virou a vela Só que ela fica dessa cor aqui, ó Pretinha, tá? Por conta do café E neste exato momento a gente tá fazendo um dos melhores anti-odor Pra tua casa, pro teu recipiente Pra teu local que você quer que tá meio com cheiro desagradável Olha só, algo incrível Além de tudo de tirar o fedor Ele é um repelente caseiro de uma forma incrível, tá? Pra você que tá na cozinha aí tratando alguma comida E tá dando muita mosca Bicho, mosquito Olha, algo incrível, tá? O que a gente faz agora pra ter uma potência legal E o cheiro é maravilhoso, gente? Com fósforo ou isqueiro A gente liga aqui o pavio Que normalmente a gente colocou bem aqui no meio A gente reaproveitou esse pavio da velinha E ligou Agora é só pegar ele E olha que coisa linda e maravilhosa, gente É incrível O cheiro você não tem noção É algo magnífico Além de tudo ele aguenta muito, tá? Colocar aí de noite Pra você ter um ambiente agradável, cheiroso Cheiro de café Um aromazinho bem bonitinho, cheirosinho É maravilhoso e incrível Então eu vou colocar lá na cozinha só pra você ter uma ideia E um repelente super eficiente Pronto, pessoal Olha só como ficou o resultado Depois de feito Você coloca em qualquer ambiente que você tem Tá aqui na minha mesa E olha só que coisa linda O cheiro é super agradável Só você fazendo pra testar E tem um resultado incrível Pra você que chegou até aqui no finalzinho Compartilha este vídeo com o máximo de pessoas Se inscreva no canal Corre pra fazer Porque eu tenho certeza que você vai gostar muito Principalmente se você gosta do aroma do café Nosso WhatsApp tá passando bem aqui Pra mais dúvidas ou dicas E esmaga nesse like Se inscreva Até a próxima E um grande abraço